Oi gente, aqui me fala é a Bia Gamer, e boa gente, no vídeo, eu tô aqui no vídeo e a Vassiliri, junto com a minha irmã Oi gente, tudo bem? E a Rafaela Gamer mandou beijinho pra gente, as girafas invadiram o marretão Isso mesmo, e aqui estamos nós, muito bonitinhas né Bia Grava? Eu sou mais bonita Ah pronto, agora vai começar a guerra né Essa roupa de girafa é muito bonitinha, vem cá Não, essa toca de girafa, que sei lá, toca, é toca né? Sei lá, mas é bonita Eu só encontrei uma roupa que parecia muito com a toca Ah não Girafinha maretona, Bia Ó, girafinhas tem que ser amigas Depende, depende Depende do que? Se uma girafa aparecer na minha frente, minha filha, a marreta vai cantar Não Lógico que sim Não Passando o que, filha? Você não pode fazer isso comigo Lógico que eu posso, quem diz que eu não posso? Eu Nossa, mas a minha roupa não tem muito nada a ver mesmo com o negócio, viu? Com a toca Carol, a gente não tem que ser amigas Não somos amigas não, Bia Não, 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 não Amigas pra sempre não Opa, erraram aqui Não fui eu Estamos começando bem, hein Estamos começando bem Que susto Quem? A menina passou na... Eu achei que... né, minha filha? A menina passou ali do nada, velho Achei que eu tava na sua frente Essa minha marreta tá nada me incomoda Porque eu tava andando, aí você gritou Eu falei... Não, Bianca Passei na frente da menina Nossa, Carol O que, amiga? Pra que você ficar pegando meus amigos? Eu acho que esse menino tava... é, fica... Que ele tava paralisado na porta que nem um doido ali Não tem de nada, não Meus amigos, você fica pegando eles como você pode E você vai salvar eles, né? Então pra mim não vai mudar muita coisa não, querida Não, porque eu tô hackeando Bem... Aham, Bia Grã Ah, eu vi uma girafa ali Quem? Uma girafa pulou a janela Eu vi Eu vi a girafa Não Vi a Bia Eu vi a girafinha Janela? O que é janela? É uma... Nossa, você ainda passou na frente do buraco, velho É uma faculdade, a janela? Tá pronto, tá pronto Não sei o que é isso, não Ah, é a falsa Olha a falsa Ixi, janela Ih, salvaram o menino Não fui eu Foi você, eu tenho certeza Não, nunca Eu nunca vi Ah, mas se eu te achar, minha filha Eu nunca faria isso Ah, mas se eu te achar A gente precisa ser amigas, não precisa? Ah lá, o menino tá FK Você salvou ele e continua parado na frente da cápsula Não fui eu que salvei Não? Ah lá, isso mexeu, isso mexeu, isso mexeu Mas eu vou te bater de todo jeito, menino Oxe, menino Tá de hack, tá de hack Eu bati, mas não bati, Bia Às vezes dá os bugs mesmo Essa não fui eu que salvei, eu juro Ai daí, menino O outro eu salvei, mas essa não Eu sei lá quem foi, mas eu já vou prender ele de novo, porque, né? Esse look é muito bonitinho, velho É, mas você viu que a roupa, tipo, ela é um pouco mais clara do que a toca? A toca é mais escurinha É verdade, mas deixa, né? É que eu não encontrei, tipo assim, normalmente essas coisas, quando eles fazem, né, esses chapéis Eles deixam na descrição as roupas pra você usar junto com o chapéu Nenhuma marreta combinar com essa roupa, né? Só que esse aqui não tinha na descrição, aí eu tive que procurar, que não é louca Tô ficando com ódio, que não dá de... A minha marreta é de vaquinha marrom Eu não tenho, se quiser me dar um jeito Parece? Não, só tenho uma Se eu tivesse duas, eu até te daria, amiga Eu nem sei se eu tenho que ver direito Mas é por causa que tem alguém que é marretão e pode muito bem me pegar se eu ficar parada Quem envia? Não sei Não sei também, não Quem faria isso? Deixa eu acabar de já que é esse PC, daí eu fico paradinha ali Ah, mas às vezes eu tô longe de você, não sei Você tá ali, você prender o menino lá pra longe, tá? É, porque eu fui atrás dele, né? Porque tinham salvado, eu achei muito deboche com a minha cara Daí agora, eu vou... Ai... Tinha errado um PC pra cá, mas eu demorei muito E aí, né? E aí, né? Vou comprar marreta Jesus, olha como a menina caiu, meu irmão O que você acha? O que, amiga? Comprar marreta Que marreta? Não sei, vou comprar marreta, não tem como eu escolher Não, mas tem como você olhar as caixas, né? As caixas que tem as marretas bonitinhas Sim, eu vou comprar de 300, vou comprar duas É as que vem a vaquinha? É as duas vem a vaquinha Ah, não sei Mas essa aqui vem as três, vou comprar Compre aí, amiga, quem sabe vem uma boa, né? Não, veio uma horrível, mas eu tenho mais dinheiro pra comprar Que tristeza, programa Eu comprei a caixa certa, nem sei Não sei também, não Ah, nunca mais compro isso aqui, não O que foi? Ó, tá ruim? Ah, não, eu tenho uma vaquinha, mas é rosa A minha vaquinha, eu tenho uma marrom E eu acho que eu tenho uma outra ali também Mas não sei É rosa Gente, quem salvou essa menina? Eu vou ir atrás de quem salvou ela Vou ficar com a vaquinha rosa Vou segurar um pouquinho de caixão mesmo Porque tá acabando já Ali, acabou Vaquinha rosa Eu acho que a pessoa foi pra lá Que isso, louca? Do nada, a vaquinha rosa Vaquinha rosa, minha marreta Biagrama Cadê você? Eu não sei Eu tava parada Eu tava parada Escondida dentro de um armário Vendo as marretas Daí agora eu saio Ai, eu nem passei parte do armário, eu acho Não, não Ô, meu filho Você tá achando que eu tô te vendo aí? Oxi Tava agachada ali em cima Eu tava lá naquela sala perto do... O menino tava mostrando, velho Do lado de fora Ah Olha, o menino saiu Eu vi que não tava aparecendo a cápsula dele aqui Eu prendi ele e ele saiu Ah, mas não sabe perder, né? Ah, então eu vou me render pra você Por causa que não tem muito o que eu fazer Não, me render não Joga direito aí, tia Falta três PC Quem sabe você não consegue? Não, não consigo Porque sou eu Não vai ter ninguém pra mim só Você me prendeu Mas eu até agora Ah, eu tive uma vez só Mas eu não consegui te pegar É que você tava prendendo na menina, né? Sim Mas, ah, a biagrama vai indo aí, né? Quem sabe a sorte tá ao seu favor? Ó, fugir eu não vou conseguir Por causa que as portas Até eu chegar lá Você vai ter me prendido Depende se eu for pra porta errada Eu já tô consciente que você vai me pegar Por quê? Porque eu sou boa? Não, por causa que só tem eu na partida Não, porque eu sou boa Tenho certeza que é por causa disso Não, porque só tem eu na partida Bianca, Bianca E se eu me esconder? Não sair nunca mais E se esconder aonde? Não sei também Vai se esconder não Não esconde não Eu vou dar de cara com você Eu tô sentindo Eu nem sei onde você tá, tia Quer ver? Eu acho que eu tô rodando Já já eu tô de cara com ela Você tá andando, né? Sim, eu tô andando Procurando você Eu tô rodando aqui no negócio Você tá procurando? É, eu tô procurando PC Ah, PC Achei que era você Sim, tô procurando PC Não, tô procurando PC Eu entendi Tô procurando você Aí eu peguei e falei Ô, se você tá procurando Eu queria Capaz que eu ia procurar você Ah, voltei pro mesmo lugar Nem sei pra onde eu tô indo, véi Eu que fechei essas portas aqui, será? Tô abrindo todo Olha Eu fechei umas portas aí Ah, então foi você, né, Bianca? Aonde eu passei, eu fechei porta Porque eu tinha largado as portas abertas Eu voltei, tava tudo fechada Tava tudo aberta, realmente Tudo aberta É pra eu poder saber onde que eu tô entrando Onde que eu tô saindo, entendeu? Mas nem é tudo tão igual nesse mapa Eu já achei todos os computadores já Possível Mas que pra cá Eu não tô achando nada Tipo, nada Ô, louco, Bianca Então você tá moscando as ideias, né, minha filha? Complicada, amiga Complicada Nada E parece que eu tô indo pro mesmo lugar sempre Oxe Tá maluca já, então, minha filha Eu tô Não, realmente Tá meia piradinha Eu tô no lugar Você falou onde eu tô, né? Não Mas mesmo se você falasse, eu não ia saber Eu nunca consigo decorar mapa Eu tô no lugar onde você deixou as portas abertas Ih, minha filha, eu larguei porta aberta em todo canto Justamente Por isso que eu falei Não, eu larguei em todo canto possível Mas foi uma boa ideia Pra diferenciar onde você tá É, mas mesmo assim Agora eu tô perdida Eu devia ter feito isso também Mas daí eu não ia saber se foi eu que abriu Ou se foi você Eu tô andando pelo mesmo canto que eu já tinha andado Eu também, véi Eu também tô andando em todo canto possível Eu não acho nenhum computador A gente tem uma torcida no chat, viu? Vai, Cavala Vai, Bia Grama Tá sim, torcida Ela só não pode falar onde eu tô Ah, mas podia Podia sim Não, podia não, tá louca? Eu tô esperando aqui alguém falar Bia está ali Não, não, para Bia acabou de hackear o computador Eita Um, dois, três E agora, gente Gente, isso eu... Mano, é possível que eu não passei na frente da sala que você tava, Bianca? Passou Você passou Eu passei? Passou Eu vi sua luz E eu vi um pouquinho da sua cabecinha Ué, gente Mas pra mim eu tinha entrado nos coisas tudo Eu vi um pouquinho da sua cabecinha Mas daí eu... Não, aqui não tava Porque eu acabei de sair daqui Daí eu quis te deixar de lado Ah, por que você não falou Oiê, tô aqui Podia te falar alguma coisa, né? Não Já achou do computador? Não, tô procurando Ah, véi Eu queria... Nossa, eu queria dar uma marretada bonita na cara dessa menina Para, menina Para nada Ué, eu quero ganhar esse trem aqui Isso não se faz, sabia? Bia, já achou o computador aberto? Não Aonde eu vou tem porta aberta, pelo amor de Deus É porque eu tô abrindo tudo Se você estiver fechando Não, eu tô deixando aberta Você vai se ver comigo Olha que legal essa coisa Que coisa Ah, não Olha, ela falou que não tinha achado um computador Nossa, achei mais um ainda de reserva Pia, você é uma falsiana Tá, se você me pegar agora eu vou ficar... Opa, girafinha Eu vou ficar de boa Por causa que... Eu já abri as portas Eu já liberei as portas Girafinha bonitinha Então eu tô tranquila Pode me pegar, quer que eu volte? Não, não, não Oxi, não é assim que funciona não Se quiser eu volto, princesa Eu faço tudo pra você Vem, Piazinha bonitinha Cadê? Amor da minha vida, princesa Eu fechou as portas, tenho certeza Dona do meu nariz Seu nariz? Sim, meu nariz Ah, não, seu nariz não Ele é bonito Gente, cadê a menina? Não sei Mano, como que você some assim, Bianca? Mano, me deu um olé bonito, viu, minha filha? Jesus, amado Gostou do meu olé? Isso que dá jogar sem som Porque você não sabe onde é que você tá Sim, realmente Nossa, eu tô com medo de qual porta que eu for, véi Ô, Pia Vem cá, Pia Tô te esperando Para, Carol Você tá em alguma porta? Eu tô... Ali, ó Ali, ó Pia, ó Pia, ó Pia, volta aqui Volta aqui Ai, meu Deus Cadê? Mano Você tá com alguma coisa de invisível? Sim, eu tô Eu aperto o que e eu fico invisível Eu tô achando também Porque eu não tô conseguindo te enxergar Gostou da minha estratégia? Que malé estratégia Quase que eu segui reta e me arrisquei morrer Mas tinha um buraco ali Ô, Bia Vamos ser amiga, Bia Eu não sou amiga de girafa Que quer matar outra não, minha filha Ah, mas... Poxa, Bia Eu quero sua amizade, por favor Não Você não merece minha amizade Lógico que eu mereço, minha filha Tá me tirando? Não merece Tô falando que não merece Mano, a mina tá com um negócio de invisibilidade Não é possível não Ela desapareceu da minha cara De verdade Verdadeira Eu tô com medo Oi, gatinha Não, não, não Ah, Bia É guerra das girafas? Não É guerra das girafas Aff, que ódio Ó a perninha Ó a perninha Ai, eu não me gostou Vai, acaba com isso logo Não, vou pisar na sua cara primeiro Aqui, entendeu? Aí, quero... Aí, ó Toma na cara, tá bom Vai logo Tô indo, tira Vai Nossa, você me andou numa lerdeza Eba Eu falei que eu não ia... Vitória da cavala Eu falei que eu não ia conseguir abrir as portas sozinha Uhul Porque alguém gosta de ficar guardando caixão nas portas Mas é que você... Naquela hora que você ficou parada ali na pontinha do corredor Se você não tivesse ficado lá e tivesse ido para outra porta Você teria conseguido Mas é que eu ia saber qual porta você tá Ué, mas você tinha me visto lá no escorredor Mas eu achei que você tava indo pra... 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 Ai, nem sabe, né, Viagra? Tá toda perdida Eu ganhei Bom, gente Um salve pra tanto jogar aqui com a gente Isso mesmo Um super beijo E não esqueça de comprar o nosso óculos lá no catálogo do Roblox Isso mesmo O link tá aí embaixo na descrição E não esqueça de ter a code de Viagamer Quando for comprar Robux ou prêmio Escreve lá Viagamer Então, gente Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Dê seu like Convertido nas redes sociais Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau